Bom dia, bem-vindo de volta e vamos continuar com o caso Zango, naquele colégio que virou um cemitério, um lugar onde eram executadas as senhoras por aquele que agora foi apelidado de Bruxo Mata Mulher, a população daquele bairro Tande II agora o chama assim. Bruxo Mata Mulher. Surgiram novas revelações do caso do professor angolano de 33 anos de idade, a idade de Cristo aqui a ser manchada, num colégio localizado no município de Viana, Zango, bairro Tande II. O Serviço de Investigação Criminal descobriu mais uma vítima deste, que não deve ser chamado de professor. Este indivíduo trata-se de uma jovem de 23 anos, diferente da anterior vítima, descoberta, 19 anos, que em vida respondia pelo nome de Alice Sonata Ivambi. Alice conheceu a morte depois de ter se encontrado com este maldito indivíduo neste colégio, onde o mesmo tentou algum contato físico, uma relação com a jovem, esta veio a recusar e, na recusa, o mesmo decidiu então asfixiar a jovem, abusou várias vezes dela sexualmente. Depois de ter a certeza de que ela estava morta, cavou um buraco e enterrou a moça. Mais detalhes na peça narrada por Selma Pontes. Na prosecução do caso de desaparecimento e posterior homicídio qualificado por asfixia em que foi vítima, a cidadã de 19 anos de idade, Elisa Tati, ocorrido no passado dia 17 de novembro e apresentada aos órgãos de comunicação social no dia 14 de fevereiro do ano presente. A detenção do acusado tornou-se possível esclarecer o desaparecimento da jovem Alice Sonata, datada a 5 de agosto de 2021. Segundo o da Cicloanda, essa segunda vítima foi também encontrada soterrada em um buraco com os membros superiores amarrados, tendo sido, antes de ser morta, abusada da sua liberdade sexual. Segundo o diretor Fernando de Carvalho, a jovem foi igualmente persuadida a partir da rede social Facebook posta no colégio. Apesar de ter dado conta da farsa do professor, não foi a tempo de se ver livre da situação bárbara que marcou os seus últimos minutos de vida. Logo apercebeu-se que era uma farsa daquilo que estava a se passar, tentou escapar deste marginal, que sem pudor nenhum, atirou-a contra a parede, imobilizou-a, atou-lhe as mãos com saco plástico e posteriormente então pegou-a numa fita cola e enrolou-lhe a volta da cabeça, tendo encontrado a morte por asfixia. Portanto, não contente com esta situação, abusou da sua liberdade sexual várias vezes e de formas a que a mesma não saísse daqui viva e fosse fazer uma participação, deste então abriu o próprio buraco onde já tinha sido enterrada a jovem que em vida se chamou Elisa. A Elisa, isto, que se encontrava desaparecida desde o dia 17 de novembro, casa que apresentamos, conforme eu disse, dia 14 de fevereiro, voltou então a enterrar esta jovem no mesmo buraco. Portanto, esta jovem foi enterrada primeiro, foi a 5 de agosto. A Elisa, jovem de 19 anos, foi a segunda que enterrou por cima deste cadáver. No entanto, quando tudo aconteceu, nós pedimos ajuda, fomos à polícia, é óbvio, fomos à polícia, pedimos ajuda, fomos à televisão, fomos à rádio. No entanto, o que está a se haver hoje, pensei que deviam ter feito isso no princípio. O que estou a ver aqui hoje, em minha casa, dá-me raiva, porque é uma loanda que vivemos que a minha filha não é um caso isolado. Com o aparecimento de mais uma vítima no bairro do Tando 2, instaurou-se um clima de insegurança e revolta por parte da comunidade, que muito apela pelo melhoramento do policiamento nas proximidades. Segundo relatos, há mais de cinco anos que o comportamento do professor acusado sempre levantou suspeitas, principalmente por parte dos residentes do lado adjacente ao colégio, pois ocorreram muitas situações pouco agradáveis no colégio em referência. Fatos estes em que só tornam possível exprovar graças ao aparecimento do primeiro corpo, dizem os populares. Minha filha deu aula aqui nesse colégio. O senhor ultimamente liga na minha filha e diz a 19 horas para vir buscar o salário dela. Como o chip da minha filha estava nesse telefone, eu disse não pode. Minha filha dá aqui o telefone, diz a 19 horas não vai se buscar nenhum salário. Dinheiro trabalha-se de dia e vai se buscar de dia. Não pode vir com esse dinheiro. Pode receber o telefone, liguei alô. Dizem não, não quero falar com a senhora, quero falar com a professora Margarida. Essa professora Margarida é minha filha. Essa hora minha filha ia não sair em casa para ir na escola buscar o salário. Desde o ano passado passaram as festas, você não ligou. Agora, fevereiro do ano passado, é que está ligado para ir buscar o salário e diz a 19 horas. Negativo ou não vou. No mesmo dia, a sorte é a final. Ele está a girar todo o bairro a dizer que todas as professoras daqui dessa escola lhes usam. E quem falta para lhe usar, ele ainda vai usar. Essa situação está muito difícil por parte desse senhor aqui do colégio. A parte do princípio, começamos a constatar o comportamento dele, eu comecei a constatar desde 2014. É um comportamento negativo. Ele vem para aqui, não sauda ninguém, faz os trabalhos dele, não quer saber de ninguém. Já lhe convocamos na comissão de moradores. Ele sempre, a resposta, eu não falo com o cão, falo com o dono do cão. Serviço de investigação criminal em Luanda encontra corpo soterrado da segunda vítima do professor no colégio CGE, em Zogieto, em Viana. Quer dizer que o imbecil, além de assassino, é arrogante. Então, não fala com o cão, fala com o dono do cão. Agora vai falar com o dono do cão. Agora está a falar com o dono do cão. Já considera as outras pessoas de animais, quadrípedes. Agora que vai falar com o dono do cão. Vocês acompanharam a história? Não há muito que se diga sobre a história. Mas nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos novamente contar essa história contada por Selma Pontes, aqui com as imagens em sequência. Muia solta. Vamos ver o que este homem fez aqui. Vamos ver de início a história deste caso do assassinato de mais uma jovem no município de Viana. Vamos ver a imagem? Podemos? Podemos ver de primeira? Vamos a isso. Descobrir um bairro bonito, um bairro com muito espaço. Construir um colégio. Boa ideia. Vou educar, vou dar a educação às nossas crianças. Conheceu uma moça no Facebook? Moça bonita, gostaria de conhecê-la. Usou este meio para levá-la até a escola. Bom, me lave de mota, uma boleazinha. Então vamos conversar na sala de aula. Que tal? Colocar-te então as minhas ideias. Só que ela muda da ideia. começa a conquistar a moça. Está aí a mocinha, sentada. Isso é imagem simulada, ok? É simulação. Esses são atores. Continua então com conversa, mas conversa. Eu até te curto o buê. Estava aí aquela ideia aí no Facebook, então te vi, gostei das tuas fotos e lá, 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 lá. Nós sabemos o que ele falou. Estamos aqui só a simular, tal, com a imagem que vemos. O tipo simulou comportamentos, depois, não, você mesmo, epá, hoje mesmo, eu aqui, não te deixo escapar. Aqui mesmo, assim, eu, a moça na parede. Ela perdeu a força, já não teve como agir e o indivíduo, oh, estás fraca, afinada, agora eu vou, vou fazer, vou buscar um saco, colocou na cabeça da moça, primeiro amarrou os braços da menina, já fragilizada, que tipo, ele programou tudo isso, ele já tinha tudo isso preparado, colocou um saco na cabeça da moça, isto asfixia, sabemos o que é, e olha o que ele faz, isto é simulação, atenção, fez tudo o que ele quis, satisfez as suas necessidades biológicas, viu que a moça, infelizmente, morreu, já não estava em vida, e o que é que ele faz então, leva o corpo da moça até ao cemitério que ele decidiu inventar sem autorização de ninguém, cavou um buraco ali, deitou primeiro o corpo, colocou o corpo aí, fica aqui, enquanto eu cavo, o impressionante é que, ninguém viu isso, cavou o buraco, demorou o tempo que demorou, nós já sabemos que no cemitério para se cavar um buraco levam muitos minutos, está aí, enterrou a moça já, já está enterrada, então enterrou, está tudo feito, achou que a vida dele estava feita, mas o psique não dormiu e descobriu, pum, descobriu, e a população agora lhe deu o nome de bruxo matamuguê, depois da descoberta do psique, o homem está detido, com as mãos atadas, já não tem como fugir, mas suspeita-se que existam nesse tanque outros corpos, porque já foram encontrados dois, então neste terreno todo pode haver mais corpos, o psique vai continuar a trabalhar para investigar, aí estão os vestígios das moças que perderam a vida aí no local, o bairro continua, a população vive, mas está assustada, olha para o clima e olha para este povo, que agora teme que sejam encontrados mais restos mortais no recinto onde estudavam essas crianças que agora acompanham esta caravana, enfurecidos, querem ver este professor condenado por muitos anos de cadeia, o povo está com raiva, o povo quer ver este homem bem preso, mas como vimos as imagens simuladas, este indivíduo achou que podia só ficar aí, o psique disse, não, meu amigo, nós temos que voltar no terreno, você tem que ver onde você enterrou a moça, ou as duas moças, e vai ter de nos mostrar como você o fez. Então o psique levou o homem lá de volta e pronto. O que é que ele faz? Dá uma de vítima. O serial killer deu uma de vítima. Mostra, isso já não é simulação, simulação é até, mas é o próprio cidadão, exceto a atriz que está aí, o cidadão mesmo, o assassino é que vai aparecer no vídeo a fazer isso. Mostra aí. está a acabar, desmaiei, já não consigo, lembrei que eu fiz uma coisa má, eu não consigo. Está aí, olha, o homem é simular que teve, mas também, esse também não sabe desmaiar. É assim que se desma, meteu o braço no chão para se proteger, depois deu uma de axilique, e depois voltou a levantar, o boia, deixa que eu vos diga, este homem depois voltou a levantar para continuar a mostrar o que ele fez. Eu não devia rir disso, devia chorar. Devia chorar. Este homem é doente, é insano. Eu preciso ouvir o Germano Pinto, psicólogo, ou o Antônio, ou o Catarino Luamba, psicólogo também, ou a doutora Amélia, da Almeida, da psicóloga africana, ou a doutora encarnação Pimenta. Preciso ouvir um especialista para falar um pouco desse caso, não é normal. Este homem não é uma pessoa normal. Está aí a simular comportamentos. pois, você está a simular, mas as outras, infelizmente, já não voltam à vida. Viu o buraco, é ali onde cavou, enterrou, agora está a simular. No tempo que devia, de facto, desistir, não desistiu. Matou as jovens. Este sim, é o bruxo. conforme a população o denominou, o bruxo mata a mulher. Este sim, é o bruxo. E não aquela senhora que foi assassinada na samba ontem, que as pessoas acharam que fosse bruxa, afinal, a senhora sofre de perturbações, ou sofria de perturbações mentais, e espancaram-na até a morte. O indivíduo que, realmente, matou pessoas com as suas próprias mãos, acabou com a vida de jovens, mulheres, estudantes, que seriam amanhã ministras, governadoras, administradoras, jornalistas, funcionária pública, professora, qualquer coisa na sociedade e o indivíduo interrompeu a vida das mesmas. Ele continua em vida, continua a respirar este ar de graça que estamos a respirar, continua a comer a comida que estamos a comer e sabe o que é pior? Nós que estamos a sustentar este homem enquanto está na cadeia. Nós é que estamos a pagar os impostos para dar de comer a este homem que matou a filha de alguém, a irmã de alguém, a prima de alguém, que deveria ser esposa de alguém, que deveria ser mãe de alguém. Este mês de março está, infelizmente, a acabar mal, muito, muito mal. a que foi espancada até a morte na Samba, na Camusiba, é uma senhora. O caso que estamos aqui a abordar é de uma moça, de uma mulher, de 23 anos na época. O mês de março ficou manchado. As mulheres deviam, neste momento, reunirem-se, começar a pensar uma estratégia para acabar com este crime. Não precisam usar a violência ou a justiça por mãos próprias, mas, eu volto a dizer, que são esses atos que devem ser suscetíveis de manifestações. Agora sim, a sociedade civil, os críticos, aqueles que defendem direitos, deviam levantar-se para realizar marchas contra essas práticas. E não aparecermos apenas quando a situação é governo, governo ou instituição e alguns indivíduos numa posição bem definida que querem atingir alguns objetivos. Esses são os casos que devem criar revolta. São esses casos que devem levar-nos a realizar marchas de forma pacífica a punir os atos, a repudiar esses atos. Porque, senão, vamos... Estamos aqui. Eu, particularmente, estou chocado com isso. E sou contra isso. E se dependesse de mim, hoje mesmo, sairia à rua a realizar uma marcha contra o assassinato, contra a violência contra as mulheres e não só. Seria este o momento ideal de sairmos às ruas e mostrar panfletos com mensagem de chega de assassinatos, chega de violações, chega de homicídios. Porque nós somos bons ao criticar. Nesse momento, há muitas críticas. Quer sobre o que estamos aqui a falar, quer sobre esta matéria, quer... Há muitas críticas. Mas, para ajudar, nós somos péssimos. Somos péssimos. Até com os nossos amigos, nossos familiares. se um familiar ficar doente... Não, antes disso, se o familiar ficar rico, fez uma aposta desportiva, ganhou 50 milhões de quasas. Para nós, é riqueza, não é? Para uns, é nada. 50 milhões de quasas, o fulano está rico. Todo mundo vai visitar. Casa dele agora só recebe visitas. Todos os familiares, até o primo do primo, do amigo do primo, que era primo do vizinho, do amigo, que era primo do pai dele. Vão visitar. Vão visitar. Vai aparecer. Ele não sabia, não existia, não tinha laços. Até o senhor, ou o familiar que vive lá nos Estados Unidos, na América, em Canadá, na Singapura, que nunca apareceu, nunca deu confiança, vai ligar. Oh, meu sobrinho, querido, nunca mais. Mas eu não conheço, nunca te vi. Vai ligar. Somos bons para quando há bens aí. Mas quando esta pessoa ficar doente, ainda que esta pessoa liga, nunca o atende. Se atender, ah, não, primo, vou já te ligar. Daqui a pouco mesmo, fica só calmo. Estou só aqui um pouco ocupado. Daqui a pouco vou te dar um toque. O toque do angulano demora anos e séculos e eternidade. Nunca dá toque. O angulano diz, vou te dar um toque. Acabou. Esquece. Acabou. Isso é fininho. Somos bons ao criticar. Na hora de ajudar, somos péssimos. E esses são os casos que precisam de ajuda. A família dessa moça, a família da outra moça, a família de outras moças que desapareceram até hoje, precisa do calor das pessoas. E às vezes os nossos atos não precisam ser diretamente e ter com a família, solidarizamos-nos com a família, de facto, sentimos muito. Não. Vamos promover atos que visam acabar ou reduzir essas ocorrências. Aí sim estaremos a trabalhar. Contrário disso, teremos mais corpos. E eu receio, meu maior medo é serem encontrados mais corpos nesse lugar. Esse é o meu maior medo. Eu temo muito por isso. E eu sei que vai ter de fazer isso. Tem de escavar esse terreno para descobrir se há de facto outros corpos ou não. Para saber se esse simulador de comportamentos matou mais pessoas ou não. Agora, tem um outro medo. Tenho muito medo que encontrem o corpo de criança aí. Muito. Porque esse colégio creio que para ensino primário há muita criança que andou a estudar aí. Tenho medo mesmo que seja descoberto o corpo de uma menor. Tenho medo também de haver crianças que devem ter sido violentadas por este indivíduo e guardaram os segredos. Porque ele ameaçou matá-la, matar os pais. Geralmente, esses tipos são assim. Tenho medo, muito medo de que existam mais casos. E a senhora, a mãe da falecida, Alice, disse que o caso da filha dela não é isolado. Há mais casos. Este indivíduo está na cadeia. ontem, há um detalhe aqui que quase ia escapando. O indivíduo ligava para as funcionárias, olha, dona fulana, vem cá receber o seu salário, está na hora. 19 horas! 19 horas! Salário de 19 horas! Tem uma professora para ir receber salário às 19 horas no colégio. Como é que esse indivíduo aprendeu isso? Isso é o que? É contabilidade, não é? Isso é contabilidade. Aprendeu essa contabilidade na faceta? Aprendeu aonde? Em que escola? Aprendeu aonde? Já 19 horas! Ei! Eu lembro, já me pagaram, já entrou salário na minha conta, num horário que eu não esperava. Mas foi na minha conta bancária. Foi algo que até hoje não teve explicação, eu também não quis saber. Aliás, o banco tem seus procedimentos. Entrou o dinheiro, vivia legal, e era o dinheiro que eu oferia na época. por volta das 18 horas. E eu não tinha a mínima noção de que na minha conta tivesse dinheiro e fui para lá fazer algumas comprinhas. Minutos antes tinha consultado, não havia. E, pum, chego no lugar, tive dificuldades com o dinheiro que tinha disponível, então tinha de deixar alguns produtos. Só que o supermercado dispõe de um multibanco, de um multicaixa, desculpa, e fui para lá só mesmo para tentar. Consultei, e, pum, mas estava lá o dinheiro. 18 horas. Não entendi, mas acredito que o banco, e era um dia normal da semana, o banco fez o procedimento. Isso é o banco, é uma instituição organizada, com contabilidade organizada, tem softwares, as coisas acontecem sistematicamente. Agora, um professor, deu assim, dono de um estabelecimento, vou pagar salário às 19 horas no meu trabalhador. Ah, posso até pagar às 19 horas, vou a um multicaixa, com o meu cartão, faço transferência bancária. ou com o meu telemóvel deitado no conforto do meu sofá, se tiver um software bancário, posso fazer o pagamento. Posso fazer isto até no táxi. Se tiver um... Posso fazer assim, que estou aqui no programa. Epa, devo x mil quãs ao fulano, está deixando lá pagar esse dinheirito. Posso fazer isso. Agora, 19 horas, pagar táxi à professora, o indivíduo fazia isso. Boa, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, estamos fartos de falar desse senhor. Vamos para um intervalo novamente com ele, ok? É, então... Ah, então, eu já vou diria... Oh, assassino. E aí, E aí